Olá, meu amigo, minha amiga, e você está no Portal do José. Obrigado por você estar fazendo o nosso portal crescer tanto, porque aqui a gente discute temas que você não vê de jeito nenhum pelos meios de comunicação, com a abordagem que a gente dá aqui, né? E se você gostar, dê o joia, dê o positivo, toque o sininho, compartilhe com os amigos, que a gente está crescendo bastante e cada vez mais a gente está levando nossas palavras a pessoas que a gente pensou que nunca fossem dar muita atenção, que as pessoas estão muito interessadas com o que a gente está dizendo aqui e outros canais também muito interessantes, né? A gente vai se complementando. Hoje a internet possibilita você garimpar informações que antes só eram dadas por organismos muito específicos, né? Bom, vamos tratar aqui de alguns assuntos. Vocês viram recentemente o presidente Messias esbravejando contra a Rede Globo, dizendo o seguinte, vocês perderam a Rede Globo, se aquietem no seu lugar. Basicamente era isso, né? Porque nós vamos em 2022 avaliar a concessão pública que vocês têm do canal de televisão. Quando o presidente Messias disse que a Rede Globo de televisão perdeu, porque ele foi eleito, Bolsonaro, né? Ele cometeu um erro de avaliação muito grande. Sabe por quê? Porque a Rede Globo de televisão funciona como um grande cassino. E os cassinos, presidente, não perdem nunca. Um cassino, ele pode ter ali um mal dia numa roleta, num jogo de cartas, mas ele sempre ganha. E ele sempre mantém na ilusão as pessoas que acham que podem vencer o cassino, que é o caso do senhor. O senhor está esbravejando aí que a TV Globo perdeu, quando ela ganhou, quando ela colocou toda a pauta que ela defendeu durante muitas décadas para ser aceleradamente aprovada justamente no seu governo. E como eles não são bobos, eles sabem que o senhor não tem esse poder todo, mas tem muito poder ainda. Então eles pegaram aqui e já organizaram no dia seguinte uma frente em defesa da rádio difusão que reuniu 250 parlamentares. Isso aqui foi coordenado pelo grande lobista das organizações Globo, que é presidente da Abert e vice-presidente lá da TV Globo, da Rede Globo, que é o senhor Paulo Toné, Paulo Toné Camargo, que rapidamente, num passe mágica, reuniu ali mais de 250 deputados para garantir, já desde já, de que lado estão esses deputados. Os deputados estão muito mais próximos da Globo do que próximos do presidente Messias. E resta saber se em 2022 o senhor vai estar com essa moral toda para caçar ou conceder concessão, conceder autorização, ou torgar, melhor dizendo, para qualquer empresa que queira meios de comunicação. Aliás, o senhor podia fazer uma grande coisa, desregulamentar os meios de comunicação, desregulamentar geral, para eu poder montar um canalzinho de televisão com outros amigos, outras tantas pessoas, a gente pulverizar. O senhor não defende o livre mercado? O ministro Guedes não defende o livre mercado? Então, antes do senhor fazer uma cassação da Rede Globo, faça o contrário, democratize de uma forma visceral a possibilidade da comunicação no nosso país. Aí, até eu vou bater palmas para o senhor, mas para fazer isso, precisa ter muita coragem, o senhor vai ter que contrariar aquele cara que manda no governo, que é o ministro Paulo Guedes. Peça a opinião dele. O senhor vai ver que ele é liberal em quase tudo. Ele é liberal quando é para entregar o patrimônio do Brasil. Mas se ele for mexer em um fiapo de cabelo dos interesses da família Marinho, Paulo Guedes vai virar um leproso político. Ninguém vai querer chegar perto dele, pelo menos vai ser um renegado pela família Marinho. Bom, mas a família Marinho é complicada, mas a família Messias também não fica atrás, né, gente? A gente viu o Bolsonaro, o filho, não sei se é um, dois ou três. Vamos resgatar aqui. Foi o Eduardo Bolsonaro, que eu descobri que foi meu colega, pelo menos no curso de Direito, porque ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu também. Nós não fomos contemporâneos, mas pelo que anda dizendo o colega Eduardo Bolsonaro sobre Direito Constitucional, sobre a defesa do Ato Institucional nº 5, se as coisas não ficarem do gosto da família Bolsonaro, eu percebo que ele deve ter colado na prova de Direito Constitucional. Porque a Constituição Brasileira, prezado Eduardo Bolsonaro, não tem mais a figura do ato institucional, que era um ato previsto na Constituição da ditadura, mas na Constituição de 1988, esse instrumento inexiste, a menos que o senhor esteja fazendo uso de substâncias alucinógenas que estejam remetendo o senhor a outro tempo, no tempo atual não será possível. Portanto, seria de bom alvitre o senhor chacoalhar bem a sua cabeça para perceber que nos dias de hoje não é possível esse tipo de bravata. Até porque não me consta que o senhor seja um grande Napoleão, que o senhor esteja chefiando um grande exército para a tomada de qualquer coisa de poder. Agora, se o senhor defende também uma quebra institucional, esse tipo de quebra é muito perigosa, o senhor defender isso, porque vai que um grupo de militares não esteja mais satisfeito com o governo Messias e queiram apeá-lo do poder. O senhor vai concordar com isso também? Já que o senhor defende um ato que não há previsão legal, como legítimo, quem sabe não aconteça exatamente o contrário. Se eu fosse o senhor, eu voltaria lá nas anotações de Direito Constitucional, para pensar direito sobre esse assunto. Mas eu vejo que o senhor também tem algumas deficiências quando o assunto é a história do Brasil. Nesse encontro aqui da direita, que o senhor coordenou, deu para perceber que o senhor é um especialista também em marxismo, em comunismo. Isso me surpreendeu. Vamos pegar a fala do senhor aqui. Vamos lá. Vitória. Eu vou fazer um breve resumo aqui, pegando o tempo de Karl Marx, trazendo até a eleição do Jair Bolsonaro e o governo Bolsonaro. O Karl Marx, basicamente, poderia retroagir um pouco mais. Vamos pegar a partir dele. Ele sintetizou as ideias comunistas. Espera aí. Karl Marx sintetizou as ideias comunistas? Quer dizer, tinha uma série de ideias comunistas difundidas por outros intelectuais e Karl Marx sintetizou? Foi isso? Pena que ele não assiste o portal do José, porque eu gostaria de ter esse esclarecimento do nobre intelectual. Vamos lá. Comunistas, fez o manifesto e depois, no início do século XX, o que começou a acontecer? 1917, Revolução Bolchevique na Rússia. 1949, nós temos Mao Tse Tung na China. 1959, Fidel Castro. E depois, em 1964, seria a vez do Brasil. Opa, para tudo. Vamos recapitular a história aqui. Então, para o senhor Eduardo Bolsonaro, em 1917, a coisa estava muito boa na Rússia, porque aquele povo que viveria no sistema de semi-escravidão, que os russos chamavam de servidão, eles podiam até vender pessoas, comprar pessoas, esse modelo, segundo o Eduardo, era muito legal. E os russos não deveriam se insurgir contra isso. Então, eles fizeram isso. Isso era a revolução deles, que, aliás, criou bases para a humanidade de muitos direitos que não haviam até então. Por exemplo, igualdade entre as mulheres, uma jornada de trabalho organizada, o direito de voto das mulheres. Enfim, vários direitos sociais, o direito à saúde pública, o direito à educação pública, vários direitos sociais que não existiam. Na China, que vivia também um estado quase selvagem também, houve também uma alteração do regime para democratizar o país para os chineses, de uma maneira geral. E em Cuba, a mesma coisa. Cuba era um quintal que, se não tivesse feito a revolução que eles fizeram, provavelmente Cuba seria idêntico ao Haiti. Provavelmente, o deputado deve admirar muito o Haiti. Ele deveria, inclusive, solicitar não a embaixada nos Estados Unidos, mas ele deveria solicitar num país onde ele pudesse efetivamente ser uma autoridade e poder ajudar bastante, como o Haiti. Eu acho até que muita gente está arrependida, depois dessas falas do senhor Eduardo, de não ter apoiado a ida dele para os Estados Unidos. Porque esse rapaz por aqui, ele está dando muita dor de cabeça, né? Vamos seguir aqui em frente aqui, porque essa aparição dele tem umas coisas interessantes. Vamos lá. Se não fosse o povo nas ruas e os militares com muita coragem para, naquele momento, impedir o comunismo no Brasil. Opa, aí ele falou o seguinte. Então, o Brasil poderia ter uma revolução em 64. Gente, de onde é que ele conseguiu essa informação? Ao que me consta, não estava tendo grandes movimentos no campo, os operários brasileiros não estavam se organizando. Não me consta nenhuma frente de batalha para a tomada do poder. No entanto, o senhor Eduardo, ele disse que os militares, junto com o povo, fizeram com que isso não acontecesse. Vamos fazer um breve retrospecto aqui. Aliás, antes de fazer o retrospecto aqui, é bom lembrar que depois dessa fala do Eduardo Bolsonaro, olha só o que a galera começou a gritar, cantar em tom de homenagem. Vamos lá. Talvez vocês não vão conseguir perceber. Vou colocar esse vídeo na descrição, que fica embaixo do nosso vídeo. Essa galera começou a gritar, ustra, ustra, ustra. Ou seja, é a primeira vez na história da humanidade que um torturador é homenageado, né, assim, público, né, depois da homenagem que o próprio pai de Eduardo fez no plenário da Câmara na votação do impeachment da presidente Dilma. O senhor Eduardo Bolsonaro, quando ele diz que os militares não deram golpe no Brasil, é muito engraçado, porque essa foto, por exemplo, de tanques lá em Juiz de Fora, vindo para o Rio de Janeiro para tentar prender os governantes brasileiros, que eram seguidores da Constituição Federal, realmente isso aqui deve ser uma ficção. Esses tanques aí deviam ser de plástico, né, deputado? Então, gente, o deputado está demonstrando aqui uma grande ignorância sobre a história do Brasil. Ele tem uma falsa visão da realidade, ele tem uma falsa noção do que acontece no mundo. Foi esse mesmo deputado que, em algumas entrevistas, disse com relação à Venezuela que todas as opções estavam sobre a mesa, quando eu duvido que esse deputado iria para alguma frente de batalha para defender um grão de areia do nosso país. Gente, eu fico por aqui. Juízo, colega! E estude um pouquinho mais direito constitucional e a história do Brasil. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!